Bom dia, hoje é a última live de uma série aí de live art que é do projeto da Tássia Mille, então queria parabenizar a Tássia por esse projeto lindo. Foram uma série de 17 lives, tá, dos impactos do Covid em diversas áreas, então tem muita coisa legal. Então todo o conteúdo, todas as lives estão no canal do YouTube, chama Mix do Bem, então quem quiser assistir as lives que aconteceram, dá uma olhadinha lá, que tem muita informação legal, muita coisa boa aí, tá, foi. Então Tássia, parabéns pelo seu projeto. Oi Anderson, tudo bom? Vou convidar aqui já o Anderson. Hoje a gente vai ter o nosso último live do projeto, o convidado é o Anderson Sérgio, ele, a gente vai falar sobre os impactos. Oi Anderson, bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom! Tudo ótimo, me ouve bem? Eu te ouço direitinho, tudo certo. Beleza. Então, eu tava falando aqui, e eu tava primeiro falando aí do projeto da Tássia, que hoje é nossa última live art aí, e hoje a gente vai falar sobre os impactos, né, do Covid, sobre as gravações da teledramaturgia brasileira, né? Então, eu já vou passar pra você, gente, o Anderson é um diretor de fotografia aí, eu vou passar a bola pra ele, pra ele se apresentar, e falar aí um pouco sobre o que ele faz, sobre esse impacto, primeiramente aí com essa paralisação de tudo, né, nas gravações. Total, né? Então, conta um pouco aí pra gente. Ah, que legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite da Tássia, através do Instagram. Primeiro, bom, meu nome é Anderson, sou diretor de fotografia, faço novela, série, clipes e curta-metragem, algo do tipo. E, quer dizer, quando a Covid chegou aqui, ela paralisou todas as partes, tudo que tem de cultura ela paralisou. Primeiro porque quando a gente efetua uma gravação, ela... você tem muita gente confinada dentro de um estúdio, então uma das primeiras coisas que foram parando foi logo as gravações. Eu não tenho a total certeza de dias, mas tem em torno de cem dias, cem, cento e poucos dias, assim, que não tem gravação onde eu tava trabalhando. Eu tava fazendo novela na Record, que tava no ar, inclusive, a novela, Amor Sem Igual. E a gente teve que, do nada, teve que parar pra fazer, porque é muito confinado. Quer dizer, tem elementos de microfone, por exemplo. É uma coisa que a gente não consegue perceber, mas é um microfone que tá numa atriz e depois ela sai dessa atriz e ela vai pra um outro ator. Quer dizer, maquiagem, a pessoa usa o equipamento de maquiagem numa atriz e a mesma pessoa faz numa outra ator, enfim, em todo mundo. E aí você não... Isso teve que parar logo no início, porque o contato é muito... contato é muito previsto ali, não tem jeito. Beijo de atores, por exemplo, não tem o que fazer. Abraço, não tem o que fazer. Então, parou. Quer dizer, isso afeta, isso afeta não só estruturalmente, como socialmente. Na verdade, um sócio-econômico, na verdade, não. Porque muita gente que trabalha com audiovisual, que é cinema, série, novelas, enfim, a grande maioria das pessoas, elas trabalham no sistema de PJ. Nós somos a nossa empresa, né? Então, eu sou a minha empresa, por ser diretor de fotografia, iluminação, essas coisas, e eu presto serviço como minha empresa para uma empresa, para um filme, para uma série. Então, quando você não tem... quando a série para, ou uma novela, ou um filme para, você não recebe. A grande maioria das pessoas que trabalham na audiovisual não recebe, né? Então, 100 dias, talvez, sem receber. Se não tivesse um aporte financeiro em casa, enfim, né? Se você não tivesse feito um reserva. Uma coisa que nunca aconteceu, né? Na verdade, a gente estava tendo uma coisa inédita para a gente, né? E, mas assim, vocês não estão tendo nenhum apoio. Como que foi isso tudo? Eles falaram, ah, a gente não vai fazer mais gravação, e parou. Tipo... É, basicamente, basicamente, sim. É assim, porque, na verdade, as gravações, elas tiveram que ser paradas, não tem jeito. Todos os filmes que estavam rodando, parou, todas as séries, tudo parou. Então, você tem que parar, não tem jeito. E aí, lá, na empresa onde eu trabalhava, a gente vai retornar agora a gravação. A princípio, no dia 10 agora, de agosto, está previsto para começar a gravar. Quer dizer, a galera deve entrar um pouco antes, né? Para poder reproduzir, enfim. Mas parou. Quer dizer, o contrato, ele ficou adiado durante um período. Quer dizer, na verdade, quando parou, a gente achou que fosse coisa de 15 dias, né? 20 dias. A gente não sabe. É uma coisa nova para a gente. Então, quando foi parada, a gente, a galera, todo mundo achou que fosse em torno de 20 dias, no máximo 30 dias, mas já está indo para 100 dias, né? Já passou um pouco de 100 dias. São 102 dias, eu acho, se não me engano. Parou, parou. Todas as gravações pararam, os contratos foram adiados, retornando após o início das gravações. E muita gente foi que saiu. Tipo, eles vão fazer uma redução de equipe. Como que vai ser? Porque, assim, eu não consigo nem imaginar, né? Porque, assim, é o que você falou. Num estúdio, olha quanta gente envolvida. Assim, como... Em torno de 100 profissionais. Bastidores, né? Como que, assim, paralisou, né? Mas, assim... Parou, total. Pensar como que vai ser essa retomada. Ah, não. Sim. É fazer... É, gente, né? A gente parece que está vivendo um pesadelo. É isso. Na verdade, é um pesadelo, mas é um pesadelo que tem um fim. Sim. Eu acho que a gente tem que tirar muitas coisas importantes desse processo todo, esse caos. muita solidariedade, muita gratidão que a galera... A gente está vendo o que o povo está fazendo, embora tenha vários percalços governamentais nesse caminho, mas é o corpo a corpo, a pessoa, ela está, né? Isso é importante para aquele live daqui para frente. Mas, assim, parou, total. Parou, total. Parou todas as gravações, acabou. Amanhã não retornam aqui porque não pode retornar. Questão de saúde, não tem jeito. As gravações todas pararam, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. A gente tem... Eu participo de uma associação. Eu recebo diariamente nos nossos e-mails lá da ABC. Como é que está as gravações em outros lugares, né? O que é essa associação, Anderson? É a associação ABC, a Associação Brasileira de Cinematografia. No início começou com a grande maioria dos fotógrafos, né? Os fotógrafos renomados, né? Que expundaram isso, Volta Carvalho, enfim. Toda essa galera de super nome. E agora tem... A gente dá um tempo para cá e tem outras pessoas, né? Tem pessoas de área de som, tem pessoas da área de câmera, assistentes, enfim. Arte também. Então é uma associação brasileira. É como se fosse a ASC nos Estados Unidos. Por exemplo, quando você vê um filme e tem o nome de um cara, do lado tem um escrito ASC em letras maiúsculas. É a Associação de Fotógrafos dos Estados Unidos. Então é a que tem no Brasil também, com nomes incríveis. Até para a galera saber, isso é uma chancela muito importante você fazer parte de um grupo desse. E aqui, então, são pessoas que a gente tem daqui que também são membros de lá também, dos Estados Unidos, de Hollywood, enfim. Então ele acaba passando para a gente, nos e-mails, todas as informações que estão acontecendo lá. Por que que parou? Como é que está sendo retomada? Porque lá nos Estados Unidos já voltou a gravar aqui em São Paulo. Semana passada foi liberada as gravações em São Paulo. No Rio de Janeiro também, com várias precauções. Então a gente agora, eu tenho vários estruturais aqui. Eu tenho vários... Como gravar? Como é o método para gravar? Tem que ser assim, tem que ser assado. Por exemplo, uma novela agora. No primeiro momento de gravações, não pode ter abraço entre atores, não pode ter beijos entre atores. Então a equipe vai ser mais reduzida. O microfone vai ser individual para cada ator. Então até os atores, diretores, roteiristas, tudo isso, eles estão reformulando a novela. Porque a novela já estava no ar. Você já tinha um processo no ar. Na verdade, então, a gente vai começar a partir desse momento. Só que tudo mudado. Se tinha cena de beijo, vai ter que ser adaptado para uma outra coisa. Então nesse momento, agora, que a gente está conversando, tem diretores e roteiristas trabalhando para modificar, para poder se adequar ao processo, para que a gente possa voltar às gravações. Porque é novo. Não tem jeito. Tem uma distância social dentro do set, imagina. Se dentro do set você está trabalhando muito perto dos seus companheiros. Se tem um monitor, que eu fico no monitor com o diretor, com o continuista, enfim. A gente fica um do lado do outro com os monitores, vendo que a cena está acontecendo ali. Isso vai ter que ser readaptado. Vai ter que ter mais monitores no local de gravação. Vai ter que ter cadeiras mais espaçadas. Vai ter que ter coisas que a gente não está acostumado a fazer. Mas tem que ser feito. É uma adaptação total. Até, inclusive, de arte. Até para um ator atuar de certa forma, ele precisa de... Quer dizer, o calor humano da cena precisa disso. Vai ser um camarim para cada... É, então. Vai ter que ser um camarim separado. Vai ter que ter todo um... Então, aquele de maquiagem, ele não pode ser agora o mesmo usar para vários atores. Tem que ser um para cada ator. Vai ter que ser descartável. Ou ter que, no final do dia, higienizar, né? Exatamente. Porque ou você passa em um, aí vai higienizar, passa para o outro. É, não. Então, pelo que eu estou vendo nos protocolos, é que vai ser individual. Se tem 10 atores, 10... Um para cada um. Um para cada um. E aí, talvez, no final do dia, e aí deve ter, né? O responsável deve fazer toda a gestão para o dia seguinte, entendeu? Isso é só um caso, né? Estou dizendo que tem vários outros casos. Tem microfone, tem todos os milhões de outros casos de roupa, né? Tem todo um processo que é bem complicado. Acho que na Globo saiu um projeto, saiu um protocolo da Globo que os atores que vão se maquiar, eu acho que é isso. Saiu até na imprensa, inclusive. Eu estou lá, eu faço um espetáculo de dança. A gente também, a gente não... Todo mundo vai ter que levar só para a maquiagem. Tipo, a gente, que é bailarina, a gente acaba fazendo tudo. Não tem maquiador. Mas, ao mesmo tempo, um ajuda a outra, né? Sim. Então, assim, você está pensando, ah, esqueci, não sei o que. Você não. Você vai ter que se organizar para levar tudo o seu. Então, assim, é uma adaptação, é uma realidade totalmente que a gente não está acostumado. Totalmente diferente. A gente não está acostumado, né? Sim, nunca, tá? Você até falou. Imagina o custo para as produções. Vai aumentar muito, né? Estão tendo em torno de 30%, 40% de aumento de orçamento. E eles vão reduzir a equipe? Porque como que vai... Eu imagino que a equipe vai reduzir, vai reduzir... Eu imagino que sim, né? É o que está acontecendo um pouco mais em chuta. Vai ter que redução de número de cenas gravadas ao dia. Quer dizer, isso, inclusive, aumenta mais diárias de trabalho, mais orçamento vai aumentando. Porque se a gente... Eu gravava em torno de, sei lá, quando é dentro do estúdio, em torno de 20 cenas, 18 cenas dentro do estúdio. Quando é externo, em torno de 6 a 8 cenas. Enfim... Agora vai ter que ser reduzido o número de cenas, né? Porque você tem menos profissionais... Talvez vai ter menos profissionais para você trabalhar ali. Vai ser... Precisa de mais cuidado para você exercer a sua parte artística. Porque fora... A gente diz... Quando eu digo estrutural... Problema estrutural... É que não só o problema que a gente já vai ter... Que a gente não está acostumado... Ter o distanciamento social... Ter toda a higienização de equipamentos... Todo isso... Você, como trabalha com arte... Você ainda precisa fazer a arte. Você ainda precisa fazer o artístico. Você tem que se preocupar em iluminar uma cena incrível... Para que ela fique bonita... Para que em casa as pessoas... Se deleite de certa forma... De uma coisa que fique importante... Que ative ela... Aquela fotografia... Aquela outra coisa... O ator precisa ter a parte artística dele... De ter uma atuação boa... Mas que está com todo um processo... Né? Só se... Ele não pode estar tão perto do outro ator... Ele não pode estar... Sabe? Ele não pode estar perto da câmera... Ele tem outras preocupações... Que a gente não tinha antigamente. Que você tinha uma preocupação... Você tem uma equipe... Todo um cast... Um background... Que eles fazem as coisas... Que você lhe determina de certa forma... E você acaba tendo a sua mente... Focada apenas para o artístico... Né? Você tem uma grande equipe... E você foca só no artístico... Quando... Agora você tem um processo... De que eu tenho que me preocupar... Até se eu estou perto de um companheiro... Se eu... Se eu não vou colocar um refletor tão perto da cena... Porque eu preciso que o cara do áudio... Fique uma distância do ator... Então ele vai atrapalhar com o refletor... Sabe? Você tem todo um processo... A parte artística... Que você ainda tem que fazer ela ainda... Então é um processo que eu ainda não estou acostumado... A gente... A gente... Eu fiz um teste agora de gravação... Com um amigo aqui... Mas a gente... Eu tenho... A gente fez uma reunião agora... Da galera da ABC... Inclusive... Com membros de... Que já estão gravando... De todas as pessoas... Tem pessoas lá dos Estados Unidos... Até o Adriano Goldmann... Que é o que faz fotografia... O The Crown... E ele falando... Como é que estava sendo o processo de gravação... Realmente é um processo... Diferente do que a gente está acostumado a ter... Né? E fora isso... Você tem que ter a parte artística... O diretor tem que ter a parte artística... O ator tem que ter a parte artística... Nós profissionais portais... Precisamos ter a parte artística... E quer dizer... Então eu imagino que com isso... Tempo... De gravação... Ou seja... Talvez o mesmo... Mas com menos quantidade de... De cenas gravadas ao dia... E aí vai demorar... Para fazer a entrega... Né? Tipo... Aí vai demorar mais tempo... Para fazer a entrega... Quer dizer... Olha o orçamento... Já trabalha com orçamento... Se você... Se nós somos profissionais liberais... Né? Cada um trabalha... Como a sua empresa... Você recebe por diária... Ou você faz um pacote mensal... Ou semanal... Enfim... Cinema é semanal... Novela é um pouco mais mensal... Tem clipes que é diária... Né? A gente tem... Memoramentos de... De orçamentários aí... Então se você tem mais dias trabalhado... A produção aumenta... Em questões de financeiro... Né? Quer dizer... Com menos cenas... Então isso é um problema que a gente... A gente ainda vai começar a fazer... A Globo começa a gravar um pouco antes da gente... Que a Morra de Mãe seria agora... Dia 27... Mas eu acho que passou para o dia 3... Alguma coisa... Alguém disse isso... Na internet mesmo... Que vai passar para o dia 3 agora... Vocês voltam dia 10 de agosto... Né? Você tinha falado... É... A princípio sim... É o que eu sei pela imprensa... Né? Que... Todo ano foi noticiado... Flávio Rico... Enfim... As pessoas foram dizendo que a gravação começa realmente no dia 10... É... Amigos atores... Né? Que eu tenho... A gente... Já foram... Né? Contactados pela empresa... Pela Record... Enfim... Para dizer que dia 10 começam as gravações... Então... Imagino que a gente... Entre um pouco antes... Né? Uma semana antes... Para poder fazer a produção... A Globo começa talvez dia 3... Quer dizer... É tudo novo... Se a gente bater esse papo... Daqui... A... Daqui a 2, 3 semanas... Eu vou estar com outras informações diferentes... Né? É um outro... É... É bem volátil isso... Né? Todo dia... Todo dia é uma mudança... Todo dia é uma mudança... O protocolo é outro... A segurança é outra... E limpa... É assim... Porque eu acho... Ainda mais equipamento... Né? Vocês que tem aí... Muito equipamento... Eu fico só realmente pensando nessa parte do microfone... Né? Que é onde tem todo esse cuidado... Do que a gente está passando... E o som... Como que faz? Porque aí a luz mais longe... Fica uma outra imagem... Né? Vai ter todo um trabalho... Vai ter todo um processo... As pessoas vão estar com... Estão usando... Gravar agora... Uns amigos meus gravaram um comercial... E eles estavam usando aquele macacão todo branco... Sabe? Que aparece... Como se fosse... Astronauta... Quer dizer... Esse macacão... Ele faz barulho... Né? Se você... Mesmo que está gravando... Você não queira... Você não queira fazer muito barulho... Você tem que ficar parado... Porque é meio que um processo... Você... Né? Quando você começa uma gravação... Todo mundo para... Mas tem pessoas que precisam andar... O áudio precisa andar... Por exemplo... Se o atleta está andando... Ele precisa se locomover... Espacialmente igual... O ator... Então isso vai causar um barulho... Então... Quer dizer... Como é que o cara vai captar isso? Eu tenho... É um processo... Entendeu? É um processo que ainda não... A gente não entende ainda... Eu... Eu... Eu consigo visualizar muita coisa... Porque muitos amigos... Já estão gravando... Fora do país... No México... Enfim... Em outros lugares... Eles vão passando para a gente... Essas informações... Mas eu ainda não conseguia... Eu ainda não consigo visualizar isso no set... Sabe? Em loco... Ali... É um processo que vai ter que toda hora parar... É... Essa parte... Assim... De áudio mesmo... Eles estão conseguindo... Dar um jeito... Porque acho que depois... Estão conseguindo dar um jeito... Vai parando... Vai refazendo... Né? Vai... Quer dizer... Olha só... Você vai ter que repetir algumas cenas mais vezes... Talvez... E é isso... Você... Quer dizer... Mais o processo de você ter menos cenas durante o dia... Né? Para você ter... Conseguir fazer... Porque a gente gravava com 3, 4... O figurino aqui que a Angélica está perguntando... É o que a gente estava falando... É tudo higienizado... Vai ter que tipo... Higienizar todo o figurino... Aí... Mas e a troca? Aí a... A atriz vai ter que ir lá trocar ela mesma? É... Então... O que que acontece? Em alguns lugares... Eu já vi protocolos dizendo que... Seria ideal... Por exemplo... Eu gravo 20 cenas... Mas eu gravo cenas... Eu estou gravando agora... Capítulo... 80... Na próxima cena... Eu posso estar gravando o capítulo 91... E depois 79... Eu vou andando espacialmente... 10 capítulos para frente... Na próxima cena... Já 20 capítulos atrás... Né? Porque... A gente prioriza cenário... Geralmente é assim que funciona... Quando é uma novela... É... Cinema também... Às vezes a gente prioriza cenário... Né? Você tem um cenário de João... Então você tenta gravar as cenas do cenário de João... Mesmo que seja... Capítulo 1... 10... 20... 30... Você vai gravar o capítulo João... Então ele troca... Tem várias trocas de roupa... Ele está aqui... Ele está um pouco mais velho... Enfim... E só que... Pelos protocolos... Que eu estava vendo... É tentar priorizar... A não troca de roupa... É... Fazer com que... Ele faça a maioria das cenas... Com a mesma roupa... Né? Então... É mais fácil com que... Eu estou dizendo... Com que os protocolos estão saindo... Né? E não foi o que foi determinado... Mas o que... Por exemplo... Se eu tenho cena de João... Capítulo... Vamos lá... Capítulo 10... João capítulo 10... Parece até que é Bíblia... Mas é por exemplo... João capítulo 10... E aí... Ele está na casa dele... Capítulo 11... Ele está com a mesma roupa... Ele saiu da casa dele... E foi para a casa da esposa dele... Que é a Maria... E aí... É possível que a gente grave... No cenário de João... E aproveitar a roupa... Ele ir para o cenário de Maria... Para gravar com a mesma roupa... E depois... Sabe? A gente... Fazer essa troca de cenários... Para que ele não tenha que ficar... Troca de roupa... Né? É porque aí troca a roupa... Então vai ter que ter mais cenários montados no estúdio... Para que você faça a maioria das cenas... Com que evite as trocas de roupas... Né? É o que os protocolos estão saindo... Eles vão fazer distante... Tipo... Os atores vão ficar distantes... Né? É... Bom... É isso que está sendo determinado... Né? Até então sim... Porque... Pelo menos assim... Nos... Você vê... Nos reportes e tal... Eles estão usando máscaras... Mas como que vai fazer uma novela com máscara? Não... Não vai ter... Esse não tem jeito... Vai ter que ser... Por isso que vai ter que ter um distanciamento... De fato... Eu acho que... Todo mundo vai ser testado... Antes de entrar para a gravação... Vai ter aquele... Possível que... Bom... Todas as gravações estão tendo aquele túnel... Né? De ozono... Enfim... Para você passar ali no meio... Para se higienizar... É... Fazer a medição de temperatura... Só que... O teste... Ele não é... Vacina... Isso é uma coisa que é importante... É dizer... O teste não é vacina... Você está testado... Você pode não estar naquele momento... Eu não sei qual é o teste que vai ser feito... Mas... Né? Pode ser... Porque ele só aparece... O teste só aparece... Dependendo do teste... Só se eu estiver com 10 dias já... Com coisa... Com 4 dias... Enfim... Mesmo com o teste... Tem que ter esse distanciamento social... Né? Então você tem que garantir o máximo... Porque a vida é mais importante, né? Porque a gente está vivendo ainda... Tudo isso, né? A gente está vivendo ainda... Não saiu... Não foi embora... A gente está numa decrescente... Nem sempre... Mas... Ainda não acabou... A gente não tem a vacina... Não está todo mundo vacinado... A gente não sabe quantas pessoas já foram... Já estão imunizadas, né? Porque já foi pego... Não foi pego... A gente não sabe ainda... A gente não tem esse teste... Muita gente é sintomática... Teve e não sabe que teve... Mas aí está passando... É muito complicado... É... É muito complicado... Então eu imagino que tem um... Vai ter um teste... Todo um teste para você poder fazer... É... Por isso que eu estou dizendo... As cenas vão ser adaptadas... Não vai ter... No primeiro momento... Não vai ter cena de beijo... Não vai ter cena de... Abraço... De abraço... Essas coisas todas... Então vai evitar troca de roupa... Vai evitar troca de equipamento de... Áudio... Que fica perto das... Né? Fica direto na boca do ator... Quer dizer... Ele e o áudio... Vai falar com ele a vida inteira... É o que eu digo... Durante a gravação inteira... Depois ele... Equipamento de maquiagem... Né? Exatamente... É... Depois vai para um... Para um responsável... Para fazer toda a direção... Então... Cara... É... É uma coisa complicada... A gente está tentando ver... Como é que vai ser... Porque... Como a gente vai começar um pouco depois... Né? De outros países... A gente já tem o processo... Que está sendo gravado lá fora... Eles já estão tendo essa experiência... Né? Já estão tendo essa experiência... Já estão falando que... Estão gravando sem beijo... Estão gravando sem coisa... É... Sim... Não tem jeito... Tem um filme que está rolando... Por dificuldade... Assim... Que você tem escutado... Lá fora... Assim... É... Engraçado... É o... Distanciamento social dentro... Porque você não tem... Você... Para se ajudar... Não trabalha... É... Porque... É uma coisa coletiva... Né? Eu vejo muito... Sei lá... Assistentes meus... Por exemplo... Meus... Trabalham com iluminação... Né? Com a fotografia... Mas o cara do áudio... Ele está... Ele está... No momento ele precisa colocar uma coisa na atriz... Alguma coisa assim... Então o amigo dele... De dar iluminação... Segura o boom para ele... Nesse momento... É uma coisa coletiva... Né? Uma coisa... Sabe? Então isso não vai poder... Né? Ele não vai poder ajudar o outro... Com o equipamento do outro... É... Porque você... Como é que você vai segurar o equipamento de um outro... Né? Com o distanciamento social... Você não pode fazer isso... Né? Porque... No momento... Né? Porque... Quer dizer... Vai ser um trabalho maior... Imagina... Eu fico imaginando... Por exemplo... Em questão de fotografia... Eu tenho... Eu trabalho dependendo da cena... Se é dentro do estúdio... Enfim... Ou externo... Eu trabalho... Sei lá... Com 10 refletores ligados... Se é dentro do estúdio... Mais... Né? Mas... Eu tenho uma equipe de 4... 5 assistentes... Com mais 2... Que são maquinária... Enfim... Trabalho em torno de 7 assistentes ali... É... Eu não posso... O mesmo... Mexer... Em vários refletores... Né? Porque ele pode tocar no refletor... Que aí o outro vai vir... Vai tocar no refletor... Sabe? Então... Eu vou ter que determinar ali... Que cada um... É... Cada um mexa num número específico de refletores... Sabe? Ó... Esses dois refletores vão ser... Você é responsável por esses dois refletores... Você é responsável por outros refletores... Né? Pra não ter essa troca... Né? De tato... Enfim... Eu já fiquei imaginando isso... Né? Imagina... Se eu tô numa externa... Por exemplo... É pior... Né? Porque querendo você mapeia... Tipo... Todos... E aí... Todos... Agora aquele... Aquela pessoa que é responsável por aquela luz... Vai lá... Sim... Né? É... Exatamente... No normal... Qualquer um... O que estiver mais perto vai resolver... Se eu preciso reafinar um refletor... O mais... O que tá mais perto ele vai resolver... Já sabe o que eu tô querendo na cena... Enfim... Mas... Nesse retorno... Eu acho que não vou fazer isso... Né? Eu já vou determinar com a equipe já antes ali... Pra que... Né? Ó... Você vai reafinar esses refletores aqui... Você por outros refletores... Pra que só a mesma pessoa mexe no mesmo refletor... Porque... É a mesma coisa... Ele vai tocar... Aí vem o outro... Vai tocar no mesmo lugar... Porque... A posição que você toca no refletor... É basicamente a mesma... Do refletor... Né? A pessoa vai tocar no mesmo local de refletor... Então é possível que... A gente determine isso... Com que cada um mexe em refletores diferentes... É... É um pouco complicado... E até os atores... Assim... Vão ser também... Cenas reduzidas... Né? Acho que não vai ter uma cena que tenha... Do ator... Né? Ah... É... Figurante, né? Por exemplo... Eu acho que... É... Isso mesmo... Teve um problema há pouco tempo... Lá fora... Que é... Tava gravando já... Começou a gravação de um filme... Enfim... É questão justamente de figurantes... E os figurantes? Vai ter figurantes? Porque dentro de um ambiente fechado... Vai ter mais... Né? Imagina... O número de pessoas que vai crescer... Então... Tavam pessoas que estavam reduzindo o número de figurantes total... Teve produções que não... Optaram por não ter figurantes no primeiro momento... Só que quando você não tem figurantes no primeiro momento... Você... Quer dizer... Você tem uma história, né? Você... Tudo é baseado numa história... Então para você passar a veracidade... Aquela história está sendo... Existe... Aquela história... Ela... Ela é... Verossímil ali... Você precisa de pessoas passando na rua... Atrás... Um carro que está passando... Acreditar que aquilo ali é um ambiente real... Você fazer coisas... Em gravações externas... Com não figurantes... É um pouco complicado, né? Cênicamente dizendo... Artisticamente dizendo... É... Uma coisa bem complicada... Então... Você vai ter que fazer com coisas... Talvez com lentes... Né? A gente vai botar umas lentes mais fechadas... Para mostrar menos o ambiente... Menos cenário... Menos... Quer dizer... É uma coisa que a gente não pensa, né? A gente... É uma coisa que a gente está... É uma novidade... Então... Vai ser reduzido o número de figurantes... Eu acredito que vai ser reduzido... Ou... Ou... Total... Né? Ou... Né? O número mínimo... Ou o número total... Só que isso você afeta... Uma produção, né? Artisticamente, né? Também... Não... E assim... Os roteiristas... Os diretores... Realmente... Eles vão ter que assim... Agora adaptar... A história... Tudo... Em coisas menores... Né? Até nisso... Eles vão ter que pensar... Das cenas... Como... Como você vai fazer uma cena real... Acontecesse... Tipo... Uma cena real precisa de muitas pessoas... Né? Sim... Exatamente... Os roteiristas... Essas histórias... Então... Eu acho que todo mundo... Né? Vocês... Que essa parte também... De luz... De fotografia... É o que você falou... Ninguém sabe... Né? É... É uma novidade... Por exemplo... Eu tenho um cenário... Eu já gravei com a gente... 300 figurantes... 400 figurantes... Na mesma cena... Né? Essas... Bíblicas... Enfim... Que eu participei... Mas por exemplo... A gente tem um cenário... Né? Nessa novela... Que é... É como se fosse o Mercadão de São Paulo... É um cenário inteiro... Dentro de um estúdio... É um estúdio inteiro... Inteiro... Com várias barracas... Exatamente como se fosse o Mercadão lá de São Paulo... Cada... Todo ele tem um boxe... Cada boxe tem uns 2, 3... Figurantes... Fora os... Figurantes trans... É igual você andar no Mercadão de... Sabe? O Mercadão... Exatamente... Você sabe como é que é o Mercadão... Então tem pessoas no meio... Tem pessoas dentro dos boxes... Como é que vai ser feito isso? Eu tô... Imaginar como é que vai ser a adaptação pra isso, né? Também vai ter que ser adaptado pra realidade, né? Tipo... Vai ter que ser adaptado pra realidade, né? Exatamente... É a nossa realidade daqui pra frente... Tipo... Até acho que os próprios diretores roteiristas... Eles estão pensando nisso... Como que vai ser... Sim... As pessoas vão entrar no Mercadão... Três pessoas... Um boxe... É... Assim... Eu acredito... Eu acredito não... É uma sugestão que eu venho pensando... Por exemplo... A minha novela é uma novela contemporânea... Ela passa no dia de hoje... Certo? Então... Pode haver uma mudança no roteiro... Como se tivesse uma pandemia no local... É... É... Né? Se tem uma pandemia no local acontecendo... Você... Né? Você... É como se fosse um retorno às atividades, né? Ó... Estamos voltando agora... Um exemplo... Estamos voltando de uma pandemia... Então o Mercadão tá com menos pessoas ainda... Porque não pode ter... Tem que ter distanciamento social... Acaba sendo uma coisa... Até pra quem tá vendo em casa... Ser uma coisa mais... Né? Real... Virossímil, né? Você tá em casa... É... Mas real... Você... Opa! Realmente tá com distância social... Porque também tem pandemia na novela, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Não, a gente transporta, né? A nossa realidade... Sim... Sim... É o que a gente queria... É um dia de gravar... É... Exatamente... Eu acho que é uma possibilidade, né? Eu não sei se é isso que estão pensando... Mas é uma possibilidade... Você transferir o real pro imaginário... Você passar... Como se a novela... Tivesse passando com um problema também social, né? De... De pandemia, enfim... É... Ou você já justifica a falta de figurantes, né? Mas na novela... Aí tem... Pus nos filmes, né? Pus nos filmes... Não tem jeito... Não tem jeito... Tem um filme que tá gravando lá fora... Que eles foram pra... Começou a gravar faz umas duas semanas... Eles foram pra um local... Como se fosse uma cidadezinha de interior... Eu não lembro aonde... É... Super isolada... A equipe foi toda pra lá... Tá todo mundo lá isolado... Como se a cidadezinha é fechada... E lá dentro estão gravando... Vão gravar o filme inteiro... Aí pronto... Sem ter acesso... Sem ninguém... É... Eles se isolaram... A equipe inteira se isolou com todo mundo... Mais de 14 dias... Certo? Então... Quer dizer... Quando a gente faz filme... Você tem filme que você grava... A não ser com as próprias pessoas da equipe... É... Então... Mas se todo mundo ficou isolado 14 dias, por exemplo... Né... Você já sabe se a pessoa tem... E se ela já tem, ela não vai ter... Né... Já criou um anticópio... Enfim... Eles fizeram isso... Eles isolaram todo mundo... Durante um período de tempo... De umas duas, três semanas... Todo mundo ok... Todo mundo ok... Testado... Aí foram pra essa cidadezinha... Fecharam como se lacraram a cidadezinha... E estão gravando lá... Ai... Só que a comida precisa chegar lá... Né... Então... Não sei como é que eles... Se leva a comida... É... É... Se vai ser de contrato de fora... Ou estão levando todo o estoque de comida... Pra fazer lá... Eu não... Isso eu não conseguia entender... Mas assim... Eles se isolaram numa cidadezinha... Fecharam a cidadezinha... E estão gravando o filme lá... Entendi... Estão fazendo todas as cenas... A toa... A toa... É... Nesse momento... Agora está sendo gravado esse filme... Nesse momento... Agora está sendo gravado... Já estão lá... Nas duas semanas... E a ideia é que... Viam ficar lá... Por torno de dois meses... Enfim... É... Porque a gente precisa... Né... Voltar... A gente tem que... Não dá pra gente ficar... Nessa paralisação... Pra sempre... Porque... A gente... Tá vivendo isso... É real... Então assim... É isso... Vamos... Tomar todos os cuidados... Ser responsáveis... Sim... Sim... Nossa... E do nosso próximo... Mas assim... É... E... A gente teve realmente... Né... Todo mundo usa essa palavra... Reinventar... Recriar... Mas é... É isso... A gente está reinventando uma coisa... Que a gente... Na verdade... A gente está inventando... Porque... Está inventando... A gente não está reinventando... A gente não passou por isso ainda... É... Né... A gente está inventando... Porque... Ninguém sabe... Aí como que a gente vai fazer... Não sei... Vamos... Vamos pensar dentro da... Da situação... O melhor... Né... Pra gente... Sim... Exatamente... Né... E tem que fazer... Então... É do melhor... E fazer com que fique bom... Fazer com que... Né... Você não perca... É espectador... É isso... Só pensando... Porque a gente... Portar isso... Pra uma realidade... Pra... Pro dia a dia... E acontecer ali... Agora você passar isso... Numa... Numa cena... Não... Que é... Tem... O que você falou... São várias cenas... São várias vezes... São várias pessoas... Então assim... Nossa... É um trabalho que... Vai ter... Vocês vão até... Vocês vão ser tipo... Gênios... É... Vai ter que... Eu... 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 Eu acredito assim... Que a gente precisa ter... Pelo menos umas duas semanas de adaptação... De gravação... Pra entender de fato... Como é que a gente vai gravar... Até pros atores mesmo... Né... Porque... É... A gente tá ali na parte de trás... Todo mundo é... Eu acredito que a gente é uma arte... Todo mundo... Todos nós somos artistas... Tanto a parte tá na frente... Quem tá atrás... Porque isso fica gravado pra vida inteira... Né... Uma novela... Um filme... Ela vai... Você vai mexendo com a vida inteira isso... Eu acho que... Mas o ator... Ele é o principal ali... Né... O ator... Ele é o que tá dando a cara dele... Pra uma cena... Pra uma... Né... Pra um filme... Enfim... Pra qualquer outra coisa... E ele precisa de uma emoção... Dele... Não uma emoção de chorar... Mas é uma emoção... Ele precisa de passar uma emoção... Ele... É... Expressar... Porque o ator... Ele tem... É um personagem... É uma pessoa... Diferente... Né... Ele tem a vida dele em casa... Mas ele tem um personagem... Que ele exerce ali... Né... Ele tem que passar essa verdade do personagem... Ali pra frente... Então... Até pra ele é difícil isso... Né... Até pra ele não... Principalmente pra ele... Porque ele tá com a cara... Eu... Eu me sinto... Eu me sinto... É... Com o desafio de fazer uma fotografia... Né... Mais espacial... Enfim... De uma outra coisa... Né... Mais realista ali... Pro máximo... Pra poder evitar... Esse processo... Processo de... Distanciamento... Até do ator da cena... Mas ele que tá... Mas eu tô dentro... Eu tô atrás do monitor... E o ator que tá... Que é o rosto dele que tá sendo mostrado... Né... Quando você se surpreende agora... Por exemplo... Você faz uma expressão pra mim... Que você se surpreendeu... Ele vai fazer isso... Só que ele não pode se surpreender... Porque talvez naquele momento... Assim... Ele tá emocionado... Você entende? É... Como é que ele vai fazer com que essa emoção chegue até... Né... Fora da tela... Se ele tá com... Ele tá vendo milhões de pessoas na frente dele... Todo mundo de branco... De macacão branco... Todo mundo com máscara... Com face shield... Sabe? Não... E assim... Né... E assim... Ele se maquiando... Tá passando... Essa coisa de ele tá sem a marca... E saber que pode... Gente... É um abalo emocional muito grande... Né... Sim... É... Porque eu penso isso... Eu falo... Eu que fico aqui... Eu fico com vergonha... Imagina uma pessoa... Tá ali com um monte de gente... Sim... Real... E passando por esse momento... Né... Então assim... É... A gente tem que... Para pensar nisso... Falar... Gente... Ele vai tá ali... Se dedicando pro trabalho dele... Né... Sim... Vai tá... Com a alma dele ali... Se dedicando... Mas... E as emoções? Como sorrir... Por dentro... Como sorrir... Atenção... É... Pode falar assim... Né... Porque assim... A gente tá do lado de cada cena... Que a gente chama de boca de cena... A gente vê a cena... Né... O nosso olhar é pra dentro do cenário... Se eu tô... Mesmo que seja numa externa... Né... Nosso olhar é pra dentro do que tá acontecendo... É o quadro que eu tô vendo... É o mesmo quadro que a câmera tá vendo... Que é o mesmo quadro que as pessoas em casa tão vendo... Os atores não... Eles tão dentro da cena... Eu tô olhando pra fora da cena... Ele tá vendo câmeras do lado de lá... Ele tá vendo pessoas de branco do lado de lá... Ele tá vendo... Né... Ele tá vendo todo um processo... Uma realidade tá acontecendo... Que ele... Galera... Como se fosse um astronauta mesmo... Como você disse... Imagina tudo isso na frente dele... E ele... Tem que ter a emoção dele... Né... Tem que... Então eu acho que... Até pra eles... A gente precisa ter um processo... Um tempo de... Um tempo de adaptação emotiva... Até pra ele entender como é que ele vai ser feito... Sabe... Porque... É difícil você exigir... Né... De... De... A parte artística de uma coisa que você nunca viu... Né... Qual é a parte artística de uma coisa que você tá acostumado... É uma coisa... Mas você fazer uma parte artística... Como é que você vai... É... Dar uma nota... Né... Você fazer uma coisa... Porque... A vida é assim... Né... Você... O ator atua bem... Ele é elogiado... Ele atua mal... Ele é classificado... Mas como é que vai ser feito isso... Quando ele tá com o processo todo na frente dele... De pessoas de branco... Que não pode fazer barulho... É... É importante pra ele... Abraçar o... O profissional dele do lado... Né... O ator que tá com ele... A filha tá chorando com a mãe... É importante você abraçar... Até aquela... Né... Se acalentar naquele momento... Mas não vai poder... Né... Até isso... Você mexe tudo com uma atuação... Né... De um ator... Né... Né... Porque... É uma... É... Os atores... Eles são... Eles têm muito isso... Então assim... Tem... Isso é muito sério mesmo... Né... O que você tá falando... Porque... Eu... 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 Não... Jamais teria pensado nisso... O que você falou... Porque... A gente acha que... Né... Toda hora ali... Dá um jeito na câmera... Dá uma... Não sei o que... Dá... Mexe... Gente... Tá... Mas não adianta editar se a pessoa... Não tá no melhor, né... Tá... Né... É isso... É isso... É isso... A questão é justamente essa... Como é que a gente vai gravar... A gente tem um processo de gravar... Por trás... Como técnicos... Nós... Como técnicos... Mas eu me preocupo com eles... Porque... Eu por exemplo... Eu... Eu trabalho diretamente com o ator... Né... Então eu tenho que fazer a medição de luz dele... Eu tenho que ter o meu equipamento que eu uso... Que eu uso perto dele... Que é um fotômetro... Eu uso perto dele... Quer dizer... Que eu faça a medição de luz... Eu não vou poder fazer isso tão perto dele... Não vou poder fazer porque... Por questões... Né... De saúde mesmo... Né... Porque eu não vou ficar tão perto de um ator nesse momento... E... Se eu já tem esse processo... Imagina pra eles... Né... Eles vão estar... Atuando ali... De frente com a câmera... É bem complicado... Não... E eu acho... Isso que você falou... Né... Até pra vocês... Pra editarem... Essa parte de luz... Vocês vão... Vai ficar tudo igual... Né... As luzes... Assim as luzes... Não vai mudar a luz... Ou se vai mudar a luz... É... Então... Eu... É... Então... O que eu... O que eu tive que... O que eu venho pensando... Assim... Eu tenho uma tendência mesmo... Eu já tenho uma tendência a fazer uma fotografia mais realista já... Né... Eu... Eu... Existe vertente de fotógrafos... Né... Não que é certo e que é errado... Mas... Vertente... A minha vertente é um... É fazer uma fotografia mais realista... Mais do que acontece aqui na minha casa... Por exemplo... Não tô com luz nenhuma... Tô com luz na janela... Tá batendo aqui... Que tá mais escuro... Eu não vou compensar aqui... Né... Então... Porque a vida é assim... Né... Na tua casa você tem uma iluminação normal... Eu tenho uma camela... Enfim... E aí... É... A minha... A minha ideia... É tentar fazer uma fotografia espacial... Do cenário... Né... Fazer como se fosse uma luz inteira entrando... Enfim... Dessas coisas... E deixar com que o... O personagem se mova... Olha... Ele vai estar na luz... Ele vai estar sem luz... Né... Pode ser uma coisa mais real... Pra evitar de colocar muitos refletores dentro do cenário... Enfim... Vou tentar fazer uma... Uma fotografia mais espacial... Do cenário... Isso tô dizendo internamente... Estúdio... Enfim... Né... Externo é uma outra questão... Então... Então você tem uma... De eliminação... Mais... E... E talvez... Assim... Ter menos cenas em estúdio... E ter mais cenas em externo... Então, né... Sim... Eu acredito que é possível ter... Só que não tem... Adaptação, né... Por exemplo... Se tinha uma cena que era dentro do... Dentro da casa de Joãozinho... Né... Talvez... Faça na varanda do Joãozinho... Né... Né... Pra ter um... Ar... Enfim... Fazer todas essas coisas... Né... Não tem jeito... Eu acho que... Realmente... Tem algumas cenas que vão ser adaptadas pra externa... É... Né... Até por questões de segurança... Né... Você tá no ar... Enfim... Estúdio... Eles vão fazer o necessário... O necessário... Eu acho... Eu tô dizendo isso... É um machismo... Mas eu acho sim... Né... Socialmente... Eu acho que é o que vai ser feito... Né... Não tem jeito... Porque... São pequenas preocupações que a gente não tem... A gente não costuma pensar nisso... Né... Como é que vai ser feito isso... Por enquanto... É... Então... Ou a gente mostrar de ângulos diferentes... Né... É... A gente pode fazer isso também... Né... Eu posso mostrar... É... Mostrar... Separado... Por exemplo... Eu posso mostrar os dois separados... E juntar numa hora... Né... Na hora de edição... E juntar... Então... Tem todo um processo... Que a gente... Artístico... Que a gente... Até pra eles... Tá vendo... Mais uma coisa... Ele vai ter que... Tem momentos que eles vão ter que atuar sozinhos... Né... Como se estivesse com alguém... É... Entende? É... São pessoas... Gente... É que assim... Né... São pessoas que estão ali... Não é o cenário... Então tem muita coisa... Né... São pessoas... São humanos... Eles estão passando a verdade deles... Eles estão vestidos de um personagem... Mas são pessoas... Exato... E uma realidade totalmente diferente... Não tem jeito... Total... No momento... Nesse primeiro momento... Você... Tá com sozinho... Uma cena de amor... É... É... O que faz, gente? É... É... Entende... Imagina isso... Você vai ter que gravar um com uma câmera... Gravar um outro com outra câmera... E depois você juntar isso na edição... É... Fazer o momento... No mínimo dos dois juntos... Com uma câmera geral... Né... E depois você vai ter que recortar isso... Quer dizer... É... É um desafio total... Né... Tanto pra gente como técnico... Como eles como atores... Não tem jeito... Né... Como diretor também... Que vai ter que selecionar... N problemas na hora... Né... Imagina... E assim... O pessoal... Até dos bastidores... Assim... A equipe... De maquiagem... Talvez tenha... Voltando a eles... Vai ser um por... Por ator... Ou não... Né... É... Então... O protocolo dele diz que... Então... Eu... Eu tô dizendo... O protocolo da Globo... Ele disse que... É... Os atores deles que vão se maquiar... Então... O pessoal... Acabou aqui... Né... Eu acho que eles vão estar... Não... Eu acho que eles vão estar... Talvez como um suporte... Né... Ali... Né... Do tipo... Eles vão estar todo o parlamentar... Aquele face shield... Né... Aqueles de... Né... Frontal ali... Eles vão estar orientando... De maneira a ser feita... Mas pelo que eu vi... Do protocolo deles... É que eles que vão se maquiar... Os próprios atores... Né... E aí você pensa... Nesse primeiro momento... Né... Também mudou... Né... Esses profissionais todos... Que tem esse contato direto... Né... E eram muitos... Né... O pessoal que vai lá... Então assim... Olha quanta coisa... Que vai ter... Até pra esses profissionais... Como eles vão ter que se reinventar... De uma própria... Né... Conseguirem fazer o próprio trabalho... Né... Sim... E precisar trabalhar também... Né... Eles precisam também trabalhar... É isso que eu disse... Tem pessoas que estão há cem dias... Cem poucos dias... Sem receber... E aí... E o que que acontece... Olha só... Quando você... Cortando só uma parte... Um pouco da parte... É... Artística que a gente está falando... Mas... Vamos pensar no social... Né... No socioeconômico na verdade... É... Tem pessoas que não estão recebendo... Certo... Durante... Por esse período de tempo... Sim... E aí... Por ele ser um PJ... Né... Ele ser a empresa dele... Só que... Muitas dessas pessoas... Que eu conheço... Elas não conseguiram o auxílio... É... Por que que elas não conseguem o auxílio? Porque no auxílio... Tem uma pergunta... Que é o seguinte... É... Quanto que você recebia... Até o processo... Então tem pessoas... Por exemplo... Tem pessoas que ganham 5 mil reais... Tá... 6 mil reais... É... Esse... Ele não está dentro do... Do... Da linha de recebimento de um auxílio... Né... Ele recebia 6 mil reais... Né... Ó... Não... Você recebia mais do que... As pessoas que são 3 salários mínimos... Eu acho que é isso... Talvez 2 mil reais... 2.400... Não sei quanto... Acho que é 2.400... Só que... A pergunta não tem que ser essa... A pergunta tem que ser... Quanto que você passou a receber... Qual é o orçamento... Que a sua família teve... Após a pandemia... Não era antes... Porque quando você faz antes... Você tem pessoas que recebiam 5 mil reais... E hoje ela recebe 500 reais... Porque talvez o cara era o provedor da família... Ou a mulher era o provedor da família... Ou a mulher recebia sozinha... Enfim... Se ele tinha uma renda familiar de 6 mil reais... Essa pessoa... Ou um assistente... Enfim... Eles vão estar num momento... E vão estar recebendo 0 reais... É... Então quando você só tem uma pergunta... De quanto que você recebia... Você deixou de muitas famílias receberem... Que precisam receber... Porque você não deu oportunidade... De falar para elas... Do quanto que elas recebem... A partir do momento... De que teve a pandemia... Pois é... Quer dizer... O cara ganhava 6 mil reais... Ok... Ele ganhava legal... Ok... Ganhava bem... Só que... Tem 100 dias que ele não recebe... É... Ele tinha uma realidade dentro da família dele... É... Ele tinha uma realidade dentro da família dele... Ele tinha... Ele tinha colégios da filha dele... Que ele pagava... Que os colégios... Você continuou pagando... Os colégios particulares... Você tinha... Alimentação desses profissionais... Ele tem todo... Um aparato financeiro desse profissional... Que ele provia... E ele não tem o direito de receber... O auxílio emergencial... Porque ele recebia... Mais de 2 salários mínimos... Antes... Quer dizer... Se ficar 6 meses parado... O cara vai ficar 6 meses sem receber... Porque ele recebia 6 mil lá atrás... Não tem lógica isso... Não tem lógica... Eu concordo... Não tem... Não tem lógica isso... Então muitos profissionais... Que trabalham com televisão... Não conseguiram receber isso... E como então... Não conseguiu... O apoio... Né... Assim... Eu fico pensando... É... Então... O apoio está sendo interno... Está sendo nosso... A gente... A galera faz um... Um ajudou... É... Você faz um... Lá da ABC... Tem argumentos da ABC... Conseguiram fazer uma... É... Ser uma plana de sequência... Né... A galera do... Os fotógrafos doaram umas fotos... Né... E essas fotos foram vendidas na internet... Já conseguiram... Sei lá... Quase 200 mil reais... E aí passando... Para pessoas... Né... Que precisavam... É... Teve uma lei... É... A Netflix deu 5 milhões... Né... Pro audiovisual... E aí... Pessoas do audiovisual... Né... Que estavam trabalhando... Tiveram só as... As produções interrompidas... Eles deram uma parcela de mil reais... Mil e quarenta e cinco reais... Eu acho... Para essas pessoas... Quer dizer... Na verdade... É uma... Tenho agora a Leodir Blanc... Mas ela ainda não foi aprovada... Ela foi aprovada... Mas ainda não saiu o dinheiro para ninguém... É... Se você parar para ver... A pessoa... São pessoas que trabalham com a cultura... Que a gente em casa... A gente... Consome agora muito filme... Muita série... Consome muita novela... Consome muito... Todos esses tipos de cultura... Que eles... Que a galera que trabalha para isso... Não estão recebendo do governo... Por exemplo... O que ela está recebendo... É ajuda da gente mesmo... Sabe... A associação... Nossa... De todo mundo... Tanto do país inteiro... Está se juntando... E sai uma medida provisória... Para a gente ajudar... Nós mesmos... Sabe... Do tipo... Esses músicos que fazem umas lives dessas... Para ajudar os... Os... Técnicos de som de um show... A galera que trabalha ali... A galera da Graça que chama... Para fazer do show... Porque eles recebiam mais do que dois salários mínimos antes... Então... Eles não têm direito a receber esse auxílio agora... Não tem lógica isso... A pergunta não é essa... A pergunta é... É quanto você passou a receber... Né... Quanto que sua casa... Por exemplo... Se sua casa tinha... Seis mil reais de renda... É... Até a pandemia... E quanto que ela passou a ser depois... Essa que tem que ser a pergunta... É... Porque... Às vezes o cara só tem seis mil reais... Por exemplo... Só recebia seis mil... Só ele... A gente pode... Ele não trabalhar... Trabalha em casa... Com a família... Enfim... E aí... A partir do momento... Então zero reais... É... A gente... É... Isso está muito... Ainda bem que assim... Todos os profissionais... Na área dos eventos... Você falou dos shows... Tudo... Porque é tanta gente empregada... Né... PJ... Freelancer... Tanta gente que... Era o trabalho que... Que você fala assim... Nossa... Esse mês eu vou fechar uns trecos... Tô precisando ganhar mais um pouco... Porque né... Sim... Exatamente... Fechamento e tal... E aí você não tem nenhum trabalho... Nem freelancer... Né... Tipo... Não tem nem... Não tem nada... Tem gente que não tem nada... Exatamente... Não tem nada... Então você para pra pensar que isso que... Dos profissionais que se uniram... É muito... Na área de eventos... Aqui em São Paulo tem um projeto que chama SOS Mundo de Eventos... Que também... Eles paralisaram tudo aí... Os mais prejudicados assim... Começaram até a ganhar assim... Precistar bar... Sabe assim... Sim... Porque eles tinham pra dar pra família... É isso... E a gente que realmente ganhava 2 mil... 3 mil... Que dava um jeito além... É... Ganhava mais do que o mínimo que pede pro governo... Ganhava 3 mil reais... Sei lá... Você não tem acesso ao auxílio emergencial... Por exemplo... Gente... Exato... E assim... Como que sobrevive que tá tudo tão caro... E assim... Você fala... Nossa... Beleza... Mas vai no mercado... Tá tudo mais caro... Então assim... Sim... Como que vai ser... Né... Então é isso... Acho que a gente se unindo... Ainda bem que tem essas associações... Que tem empresas que... Estão olhando pra esse lado... Né... Social... Que é bem importante... Foi até bom a gente... É... É... Porque... Na verdade... O aporte que essa galera teve... Foi deles... Né... Eles não tiveram... Sim... Algum... Não tô dizendo todo mundo... Né... Mas alguns até conseguiram receber do governo... De alguma coisa... Não sei... De alguma maneira... Não sei como... Mas eles conseguiram receber... Graças a Deus... Mas a grande Moreno conseguiu receber... Então... Quer dizer... É... Tem... Lá... Tem na novela... Tem atores... Né... E... Teve uma galera ali... De bastidores ali... Atores... Diretores... E assistentes... Enfim... Conseguiram juntar uma grana... Pra dar... Assistência básica... Assistência básica... Pra galera da novela... Que tava precisando... Eles foram lá... Assistência... Ou então... Deixaram aqui na empresa... A galera veio aqui... Pra buscar... É... Todo mundo... Bem solidário... Né... Ainda mais com a equipe que trabalha... Dos nossos próximos... Assim... Acho que teve... É isso... Né... Então... Isso é uma coisa que a gente tem que levar... Né... A gente não pode esquecer isso agora... Né... Quer dizer... Se tinha... Sentimentos guardados desses... Né... De pessoas que... É... Gratidão... Solidariedade... Enfim... Que ficou... Muito... Né... Não tava sendo ousado isso... Talvez... Isso é um bom momento... Pra galera aprender... Que a gente precisa da gente... Exatamente... Não tem jeito... A gente tem que olhar pro cara do lado... Que tá... Ver se ele tá precisando... Né... É... Talvez é um sentimento que a gente tem que levar... A gente tem que... Já que tá florado agora... Tá muito corrido... Né... Porque assim... É... 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 Tá muito corrido... Né... Cara... Então você... Acaba... Você acaba deixando de muita... Muita coisa desse... Fica fora... Né... A gente... É... Hoje é tudo muito rápido... Parece que o dia tem 48 horas... Né... Você... Você tem muitos afazeres... Né... A internet... Com tudo... Você tá indo aqui... Você tá com... Sabe... Você tem tudo isso... Você tem que deixar... É... É isso... Talvez você olhar mais pra dentro... Né... Olhar mais pra pessoa... Né... Olhar pra sua casa... Olhar mais pra... Exato... É... Isso é uma coisa importante... Né... Talvez... Vamos... Vamos torcer pra que isso aconteça... Né... Porque... A novela... O filme... Os curtas... É um transporte de nós mesmos... Nosso... Ser humanos... Né... Sim... Sim... Não... Tipo... Desenho... Mas o que... É tão... Tipo... A gente ficou vendo... Nesse tempo paralisado os filmes... Foi o que isso... Deu uma... Uma força pra gente... A cultura... Então assim... Então a gente tem que pensar muito... Nesse lado... Tem... Próximo... De você se preocupar... Porque... Tem... Nós precisamos de nós... De nós todos... O tempo todo... A gente não anda sozinho... Cara... A gente... Eu... Eu não ando sozinho lá... Eu tenho... Uma equipe de assistentes... Muito boa... Que trabalha comigo já há muito tempo... Né... É... Eu preciso de alguém... Todo mundo precisa de alguém... Até em casa... Né... Você precisa de alguém... Não tem jeito... E assim... E isso a gente tem que levar pra frente... Por exemplo... Você... Você tem quantos assistentes... De luz... Sei lá... Bom... Na novela tem o... São em torno de 20 e poucos... Uia... Quase 30... Mas... Gravando ali... Ao mesmo tempo... Digamos que... A parte de técnica... Técnica e maquinária... Elétrica e maquinária... São 8... Mas eu tenho os assistentes de câmera... Que são... Com umas 3... Com umas 2... Em torno de 12... Gente... É muita gente... Gravando a cena naquele momento... Né... É... E quantas cenas... Né... É o que você falou... São 1 milhão de cenas... No mesmo dia... Na mesma hora... Então é isso... Né... Talvez essa redução... Das cenas... Todo esse pensamento... É... Vamos agora tirar esse lado... Né... Agora... É esse outro lado... Que... Que bom... Que agora a gente vai poder olhar pro outro... E falar... Não... Vamos... Vamos fazer com calma... Vamos esperar... Vamos adaptar... Sim... Porque nós... Estamos aqui do outro lado da tela... A gente também tá passando por isso... Né... Sim... Total... Total... Vamos entender lá o que tá passando... A gente vai ter essa redução... Coisa que a gente não tinha... Total... Não tinha... A gente nunca passou por isso... É uma novidade isso... Né... Estavam se matando de trabalhar... Porque vocês trabalham... Dias e dias seguidos... Sem dormir... Sem... Sim... É... Em torno de 12 horas por dia... Né... Então assim... É um turno muito longo... E... Só tem um dia na semana de folga... Então... Né... Aí essas pessoas vão começar a parar... Parar e perceber também... Dar valor a tudo isso... Né... Sim... É... Porque... Muita coisa... Por exemplo... Aqui tem pessoas que não sabem... Como é que funciona a gravação... Né... Agora... É bom que esse bate-papo... Serviu pra ajudar muita gente... Não... Pra ver como é que é um processo... Né... Pra ver... Que falou que foi uma... É... Porque é difícil... Né... É muito... É uma coisa que a gente tem que... Assim... Assim como a gente não sabe... Como é que trabalha uma fábrica... Eu não sei como é que trabalha uma fábrica... Como é que é um processo... Pra fazer... Sabe... Uma blusa... Uma roupa... Uma comida... É... Que deve ter também... A dificuldade deles também... A gente também tem a nossa... E... Todo trabalho tem que ser valorizado... Todo mundo tem o seu trabalho... E é necessário... Pra outro trabalho acontecer... Pra todo mundo ter um resultado... Né... Né... Exatamente... Nossa live... Passou super rápido... É... Já foi, né... Nem sei que tempo tem... Faltam uns 5 minutos... Pra gente falar... Ah... Legal... Eu queria... Saber se você quer falar mais alguma coisa importante... Que você queira passar pras pessoas... Aí... Da sua área... E... Ver se alguém quer fazer alguma pergunta... Então se quiser... É... Pode ver... Perguntas, né... Coisa... É legal... É... Meu... A galera que tiver... Que quiser perguntar alguma coisa... Se meu Instagram tá aí... Se quiser mandar... Direct... Eu respondo... Quer dizer... A gente tem que... Na verdade... Fora tudo isso... A gente tem que passar pra frente... Né... A... A informação... A cultura... O ensinamento... Né... Você tem que estar sempre... Porque esse é um legado... Né... Você... Você... Você vem no mundo porque alguém te ensinou... Né... Um professor... Enfim... Te ensinou a ser... A arte... A dança... Enfim... Você vai passar pra alguém... Que vai ensinar alguém... Que vai ensinar alguém... Que vai ensinar alguém... A gente é uma associação de aprendizagem... A vida inteira... Eu sou... Eu sou... Um produto... Que eu aprendi com todos os fotógrafos... Que eu trabalhei... Com o que eu pesquisei... Com o que eu estudei... E aí... Eu acabo ensinando as pessoas que estão... Né... Outras gerações... Na verdade... Não é outras gerações... Porque... Eu tenho assistentes que são mais velhos do que... A grande maioria são mais velhos do que eu... Então não é as gerações... Né... São pessoas... São pessoas... Né... Então... A gente tem que passar o conhecimento pra frente... E eles passarem pro próximo... Pro próximo... Pro próximo... É... Porque o conhecimento não cai demais... Né... É compartilhar... Né... Anderson... O que a gente sabe... Compartilhar... É compartilhar... Às vezes a gente adquire a informação... Conhecimento de uma forma... E a pessoa pegou a mesma coisa... Mas enxergou outras coisas... É isso... É isso... Você tem que ser... Você tem que compartilhar... A gente... Eu não tô aqui sozinho... Eu não cheguei nesse... Nessa... Nessa minha posição social ali... É... Hierárquica na empresa... Em alguns outros lugares... Eu não cheguei só... Tem pessoas que acham que... Ah... Você chegou... Não... Não cheguei só... Eu cheguei com a ajuda de muita gente... Eu cheguei... Claro que eu tive meus métodos de estudar... Enfim... Outras coisas... Mas muita gente me estendeu a mão... Muita gente me ensinou... Então isso não é pra fotografia... Isso é pra vida... Sim... Você tá em algum lugar porque alguém te ensinou... Alguém te ajudou... Então você tem que ser grato... Pra você ajudar alguém... Exato... E alguém tem que ajudar alguém... Que ajuda alguém... É um... É um trem... É uma corrente... Exato... Então... É isso... A única mensagem... Se eu tiver que deixar pra alguém é isso... Você não tá sozinho na vida... Você precisa de alguém... Que você precisa ajudar alguém... É isso... Você tem que... É isso... Se a única mensagem que tem que passar é essa... E daí em diante é a solidariedade... Não tem mais o que fazer... É... E aí tá... Não tem mais o que fazer... Essas palavras que todo mundo teve que escutar milhões de vezes... Né... Que já existia há tantos anos... Que é solidariedade... Empatia... Tudo isso foi tão... Gratidão... É... É... Hoje tá sendo usado, né... É importante isso... Né... Agora vamos... Não vamos só ouvir... Nem falar... Vamos usar mesmo, né... Fazer a coisa... Sim... Porque isso que você falou é muito bonito mesmo... De... Você passar pra pessoa que você aprendeu... E aí ele vai ajudar um outro também o que sabe... Sim, sim, sim... Porque o mundo é assim, né... Eu tenho trabalhado muito com a educação... E é isso que a gente tem falado, né... Porque também as escolas foram... Pararam todas... Então... Em todas as áreas... Todas as áreas... Não tem... Isso é pessoal... Isso não é... É cultural... Quando você tem uma... Quando você tem um povo... Uma galera... Mais... Mais... Culturalmente... Né... Compreendida... Mais estudada... A gente tem resultados melhores... A gente consegue eleger pessoas melhores... A gente consegue fazer tudo melhor... Quando a gente não tem esse processo... Esse background por trás... Tudo fica do jeito que acaba atando... Sabe... Porque... A gente... Quando a gente se limita a uma educação... A milhões de pessoas que não tem grana... Pra poder ter... São milhões de pessoas que não tem o que fazer... Então ela troca... Infelizmente... Troca voto por comida... Exato... A gente vive numa metrópole... Mas tem muitas pessoas que moram nas periferias do Brasil, cara... Que não tem comida... Não tem nada... Vive com 50 reais por mês... Então... Essas pessoas... Elas acabam trocando o voto dela por comida... Cara... É errado? Não... Porque pra ela... Talvez... É... Na família dela... É... A sobrevivência é isso... Pra ela é sobrevivência... Pra gente não é... A gente não é isso... Sabe... Pra gente estar acostumado a viver com... Com luxo... Com coisas pessoais... É diferente... Do que a gente... Sei lá... 50% do Brasil é classe E... Não, gente... Não é assim... Então a gente vai julgar uma pessoa... Não é... Então... O que você tem que fazer... É difundir a cultura... Educação... É isso... Você tem que chegar à educação... Lá atrás... Sabe... Onde não tem... Não tem... Não tem... Porque... Isso vai ser um processo lá na frente... Né... Porque a gente... Querendo ou não... A gente tem facilidade de acesso... A gente tem... Conhecimento... É tudo muito mais simples... Da gente adquirir... Né... Então acho que a gente tem que ir nessa... Quem não tem esse acesso... Ir ali... Sim... É isso... É isso... É isso... Né... Passar... É isso... É igual... Na verdade... É você igualar por cima... Exato... As pessoas... É não você igualar por baixo... Né... É você ter que trazer a cultura de quem não tem... Pra perto de você... Pra que isso... Fique melhor... Numa outra geração... Que daqui a outra geração... Né... Tudo fique mais próximos... Né... E aí a galera fique... Com a culturalmente... Educaçãomente... Educaçãomente... Mais perto... E aí o mundo fica melhor... Com certeza... É isso... Anderson... Vou ter que me despedir... Porque... Ah... Legal... Não vou conseguir... Depois gravar... Obrigada... Obrigado pela oportunidade... Foi muito legal... Todo mundo... Pra galera que tá aí... Vivendo... Quero ter tudo certo aí... Na hora que vocês retornarem... Que só... É isso... Fazer a contenção... Viu... É isso... Vida longa pra todos nós... Né... Isso mesmo... Beijo... Beijo... Obrigado... Tchau... Tchau... Por essa... Obrigado eu... Também desse encontro... Valeu... Tchau gente... Tchau... Tchau... Tchau...